Ele é um grande comunicador, ele é um apresentador, ele é um influencer, ele é o cara dos shows e da televisão? Ou ele é tudo isso junto e misturado? Eu não sei, eu só sei que ele é uma pessoa queridíssima que hoje está aqui no nosso podcast Anderson Nogueira. Meu querido, um prazer estar aqui com você, me conta, você é apresentador, comunicador, influencer, é da TV, é dos shows, é do que? Ou é de tudo? Primeiro eu sou grato, primeiramente a Deus e a estar aqui, Lelinha, porque eu juro, estou com a mão gelada, tremendo, porque você é uma referência para nós aqui de Ribeirão, que eu comecei aqui e eu sou muito grato a Deus a tudo, por tudo, né? E eu não sei me denominar, eu acho que eu sou um trabalhador, porque eu vim parar nesse meio com uma história muito louca, assim, se você quiser saber eu te conto, você quer saber? Eu quero saber, eu quero saber tudo. É muito louco. Mas antes de você começar a contar, eu quero te dizer uma coisa, você é uma pessoa de alma boa, de coração bom, generoso, porque quando a gente diz, né, quando você fala, estou grato, até quando você diz, estou com a mão gelada, isso é generosidade em abrir o coração, pouquíssimas pessoas fazem isso, então que já começamos aqui o nosso podcast com uma grande mensagem, que é essa coisa de abrir o coração, de falar para o outro, de dizer, eu gosto de você, eu te admiro, enfim, tudo isso que você faz, Anderson, que é uma coisa linda de se ver e que hoje em dia a gente não vê mais. É, parece que o que é normal virou anormal, né? É! O que deveria ser comum, para nós não é, isso é um absurdo, eu acho que, acho que, acho que, eu lembro como se fosse hoje, quando eu mandei uma mensagem, a gente parabenizando por esse novo projeto, porque eu vou falar uma coisa para você, aqui de Ribeirão e região, sem demagogia nenhuma, Linha Gentil, para mim, você é referência de qualidade no que você entrega. Antes da gente ser um comunicador e um apresentador, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente entrega para o nosso público de casa, porque, no mínimo, é qualidade, no mínimo, é tudo isso aqui e muitas pessoas não sabem o que tem por trás disso tudo. E desde, ó, não é porque você é mais velha não, mais velhinha, eu tenho uma história com você, desde quando eu tinha 15 anos de idade, eu só assisto desde aquela época da TV Paga. Jura? Gente, isso eu não sabia! É, desde a época da TV Paga, depois você foi para a Band e está até hoje. Então, assim, eu só tenho que agradecer, esse é um exemplo. Que legal, obrigada, de coração, por esse reconhecimento, realmente é um carinho com quem acompanha a gente, é uma dedicação, é uma equipe, né? Com certeza. É uma equipe toda, até hoje que você chegou, falei do Gil, falei, você quer o Gil? Você falou, faz tempo que vocês estão juntos? Então, sou seu fã também, achei muito legal, porque é uma equipe, né? A gente não faz nada sozinho. Agora, vamos lá, eu quero saber da sua história, né? Você acabou de contar que você tinha 15 anos, que você já me assistia. Já. E como é que é? Você, aonde você estava, por onde você andava, e como é que você chegou até aqui? Como é que foi esse caminho? Como é que aconteceu esse caminho na sua vida? Eu nasci em São Paulo, em Santo André, e o meu pai passou no concurso do Daerp aqui em Ribeirão Preto. Então, o meu pai foi funcionário do Daerp durante 27 anos e não conseguiu se aposentar. Mas essa é uma outra pauta, né? Que dá um grande podcast. Que dá um grande podcast. Então, eu acho que tem muitos nessa situação, mas o meu pai foi firme ali, trabalhou no Daerp. Minha mãe veio para Ribeirão junto, porque ele passou nesse concurso, não tendo estudo, os meus pais também não. E a gente veio morar no bairro Heitor Rigon, quando estava começando, as ruas eram de terra. Então, eu era uma criança ainda. Então, eu estudei nas escolas ali de Aldo de Carvalho, Marinseque, e os meus pais trabalhando. Minha mãe sendo faxineira, diarista, e meu pai trabalhando à noite. E eu sou filho único. Eu perdi um irmão quando ele tinha 6 anos de idade. Então, foi muito difícil para a minha família. A gente sem muito recurso. Graças a Deus, nós nunca passamos fome. Mas eu passei todas as vontades que você pode imaginar. Tipo, vontades mínimas mesmo, sabe? Mas fome, não. Meu pai sempre honrou a nossa família, minha mãe também. E eu sou muito grato a eles. E aí, eu cheguei. Nós chegamos aqui em Ribeirão e eu comecei a estudar no colégio normal. Só que eu nunca tive um sonho de trabalhar em TV. Nada disso. Nunca. O que eu sou é músico. Então, eu trabalhei muito tempo com música. Não me considero um ótimo, mas eu fiz 9 anos casamentos aqui em Ribeirão. Então, eu cantei em casamentos dos meus 14 anos até os 24. Então, nas cerimônias. Porque eu sou cantor de igreja. Eu nasci dentro de uma igreja católica. Sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Por isso que eu sou até hoje o que eu sou. Estou firme e forte porque eu acredito que a minha fé me sustenta. Sem ela, eu não vou em lugar nenhum. E aí, eu sempre fui cantor de igreja. E dentro dessas missas que eu cantava, uma vez eu fui convidado com 16 anos de idade para cantar na Catedral de Ribeirão Preto. E as pessoas começaram a gostar da voz. E surgiu uma oportunidade de eu cantar em casamento. Na Catedral de Ribeirão Preto. E eu devo muito ao padre Chico, que é conhecido como Chicão da Catedral. Ele foi um dos primeiros que falou, esse menino canta bem. E eu com 16, 15 anos de idade. Eu pegava dois ônibus para chegar na Catedral. Na missa de domingo à tarde. Chico, eu nunca imaginei. E aí, eu amava. Porque era o que eu amava fazer naquele momento. Eu fui uma criança e um jovem, também passei pela minha adolescência, até chegar nos meus 24 anos de idade, eu não saía, eu não ia para bares, para boate. Tanto que até hoje, eu trabalho com eventos, eu vou chegar nesse assunto, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca bebi. Não que eu ache errado, muito pelo contrário. Mas não é teu. Não é meu. Então, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei nenhum tipo de droga. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Então, eu sempre soube disso. E eu já venho trabalhando na noite, desde os 15 anos de idade. Eu não podia cantar nas cerimônias. Aliás, desculpa, nas festas, mas eu fazia cerimônias na igreja. E eu ia sozinho, de terno, gravata, pegava ônibus. Doidinho para ir para a festa e começar o gato. Tadinho. Acabava a cerimônia, todo mundo ia para a festa, e você ia para casa. Ia para casa. E vocês que estão assistindo aí, com certeza tem gente que eu cantei em casamento. Pode procurar lá. Nas minhas contas, foram mais de 600. Meu Deus. Só em Ribeirão. Só em Ribeirão. Só em Ribeirão. Porque você chegou a cantar em casamentos fora também? Cheguei. Aham, fui. Cantei no Rio. Aí já no final ali, eu já comecei, eu fiz aula de música, fiz conservatório Vila Lobos, toco piano, mas o meu forte é cantar. Então, eu sempre gostei de cantar. E aí, eu fui para o Delquiário, que é um dos maiores corais, e eu fazia solo e cantei no Rio de Janeiro, em São Paulo e tal, mas o aquário não dava. Aí não dava. Não, mas espera aí, já deixou eu entender. Então, você ia, cantava na catedral, cantava na igreja. Isso. E aí, você foi fazendo os cursos, e aí você entrou num coral. Entrei, mas passei solista. Porque dentro de um coral de casamentos, digamos assim, existem os da linha de frente, que ganham um pouquinho a mais. Bem pouquinho. Vamos melhorar esses cachês dos nossos amigos músicos aqui. Aqui no Brasil todo, para quem estiver assistindo. E aí, eu fui cantar neste coral, em outros também, e comecei a fazer para todas as equipes. E você foi trabalhar, você foi cantar nesses corais como um trabalho. Era um trabalho. Aquilo era o seu trabalho, e o teu sustento vinha dali. A partir do primeiro casamento que eu cantei, já começou esse trabalho. Eu nunca cantei de graça. Entendi. Foi assim, surpreendente, porque as pessoas... Eu não acreditava, porque eu estava fazendo o que eu gostava, e estava ganhando por aquilo. E dentro do meu mundinho ali, pequenininho, estava maravilhoso, porque eu cantava, só que era todo um trabalho por trás. Você tem que fazer uma entrevista com uma noiva. É você se apresentar para os noivos, e para quem ela leva. Ela aprova ou não, e graças a Deus, eu não me lembro de ter sido reprovado. Nunca. Que legal. Foi maravilhoso. E aí, depois que você é aprovado, pelos noivos, você faz as cerimônias. E muitas das vezes, você vem fazer uma entrevista hoje para casar o ano que vem. Então, tinha que ter sempre essa rotatividade. Não parava. E aí, eu consegui me sustentar com isso, e começar uma faculdade. que eu comecei em enfermagem. O... Gente... Não, é o Anderson e a caixinha de surpresa. Meu Deus. A igreja, o coral, enfermagem. Enfermagem. Eu fiz a faculdade, mesmo, de enfermagem. Eu me formei em 2009, e cantando em casamento ainda, porque eu cantei em casamento até 2012, mais ou menos. e fui trabalhar num resgate. Uuuh! Eu, gente... Não sai daí, porque tem muita coisa. Você foi trabalhar num resgate? Fui. Trabalhei num resgate em autovias durante dois anos, de 2009 a 2011. Meu Deus. Mais precisamente, no pedágio de Batatais, e eu era chefe de enfermagem da UTI Móvel. Me conta uma... Gente, eu tô... Eu imaginei que eu ia ouvir tudo de você, Anderson. Foi. Isso não. E me conta uma coisa. Deve ser uma coisa louca trabalhar num resgate, né? Terrível. Deve ter sido uma experiência. Porque a gente vai se formando. Sim. Quando você pega uma pessoa, você tem que olhar pra trás. É importante ver o histórico dela. Meu Deus, você tem uma carga gigantesca de inúmeras coisas. Deve ser uma loucura, né? É, porque eu tinha um projeto na minha vida. Eu sempre... Eu sempre tive certeza que eu ia mudar a vida da minha família. Eu sempre tive certeza, Lelinha. Que legal. Sempre. Eu e minha mãe, eu não gosto de levantar bandeira nenhuma e não quero fazer nenhum tipo de assim, ai, o coitadinho. Nada disso. As pessoas não podem se vitimizar. Sim. Não devem. Você não pode se vitimizar. A pior, pra mim, uma das piores coisas que o ser humano faz é se vitimizar. No trabalho, no casamento. Em tudo. Você sabe o que eu digo? A pessoa que se vitimiza, ela sofre o pior de todos os males. Ela vira vítima. Exatamente. A pessoa que se vitimiza, quando ela vê, ela vira uma vítima. Isso. E ela nunca pode estar bem. Não. Porque ela tem que ser a vítima. Mas as pessoas... Você quer ser uma pessoa que as pessoas têm dó ou admiração? Então, é muito louco. Eu não quero isso pra minha vida. Eu nunca quis. Mas eu já distribuí panfleto com a minha mãe no Sinal pra juntar dinheiro pra pagar a parcela da faculdade. Hoje eu sou amigo deles e eu contei pra eles que é o Maurício e Marcelo, filhos do Gasparini, que eu amo de paixão. Nós fizemos a campanha deles. Minha mãe balançava a bandeira ali na Francisco Junqueira e eu distribuía panfleto. Nós distribuímos lista telefônica. Minha mãe sempre foi parceira. Inclusive, no dia de hoje, por coincidência, ela nunca viaja comigo. Eu trouxe ela hoje, neste dia, no dia dessa gravação, porque a minha mãe é a minha referência. Meu pai também, claro, mas a minha mãe é uma guerreira. Como é que ela chama? Maria do Carmo. Ai, Maria do Carmo. Um beijo. Que coisa linda que você fez. Porque o maior projeto da vida da gente, o mais maravilhoso, é o filho. E o seu filho é maravilhoso. Maravilhoso. Eu me emociono, pelo amor de Deus. Maravilhoso, amei. Que legal. Ela é a referência. Agora, você contar tudo isso, Anderson, eu vou te dizer, não é se vitimizar. Sim. De jeito nenhum. Se vitimizar é outra coisa. Você contar tudo isso, é você... Pelo contrário, o nosso tema, a gente tem um tema aqui que são histórias que inspiram. Eu acho que é inspirador. Com certeza. Sabe por quê? Porque as pessoas, a maioria delas, acha que é impossível as conquistas. Exato. Todo mundo que olha alguém que conquistou alguma coisa, é assim, ah, mas tem alguma coisa errada aí. Ah, fez alguma coisa errada. Ou, ah, não, ganhou dinheiro de algum lugar. Sim. Ah, não, tem pai e mãe que tem dinheiro. Ah, casou bem. Ninguém consegue enxergar. Então, eu acho que as histórias verdadeiras de pessoas que conquistaram e que estão, né, prosperando, porque prosperar não é estar cheio da grana. Sim. Prosperar é estar bem e feliz. Exato. Esse é o sucesso, né? Esse é o sucesso. Eu digo que o sucesso da vida de alguém é, quando eu falo assim, fulano prosperou. Por quê? Porque ele está bem. Ele está feliz. Exato. O dinheiro é uma consequência, porque realmente quando você não tem o dinheiro para pagar as contas, é muito difícil, né, você manter uma família. Mas, assim, prosperar é isso. E as pessoas acham que para prosperar na vida é impossível. Então, essas histórias, Anderson, eu acho muito legal e muito generoso da sua parte contar. Eu não acho que é vitimizar. Ao contrário, eu acho que você tem muita personalidade para dizer. A pessoa tem que ter personalidade para contar de onde eu vim. É, com certeza. E aí, você... Vamos voltar, que eu estou curiosa. Nós paramos no resgate. Você foi fazer enfermagem e trabalhou dois anos no resgate. E seis meses no centro cirúrgico da Santa Casa também eu trabalhei. Seis meses. Agora, nós vamos prosseguir, mas eu só quero fazer um parênteses. Não sei se eu espero um pouquinho para fazer, ou se eu faço agora, mas eu vou fazer. Olha que louco, né? Eu fui te ouvindo e fui pensando. Você foi trabalhar no coral da igreja, né? Você foi cantar na igreja. Então, você já tinha uma atividade religiosa de olhar, que olha para o outro, uma coisa de ajudar o outro. Porque você ganhar é uma consequência, você não tem que ganhar, né? Mas isso não faz com que a sua ação não seja em pró do outro. Aí você foi para a enfermagem, você continuou cuidando de pessoas. Sim. Quer dizer, você tem essa coisa de cuidar do outro. Não sei como tem. Isso tem um preço, né? Que eu vou chegar até aí. Mas, já aproveitando o seu parênteses, nessa época do resgate, da música e de outras coisas, eu já fui garçom do Palestra Itália. Eu fazia tudo o que vinha. Eu queria trabalhar porque com 18 anos eu já tinha o meu próprio carro financiado. Eu paguei a minha carta, eu já tinha o meu carro com 18 anos. Com 19, eu já tinha o meu carro e a minha motinha. Olha, que legal. morando no Heitor Rigon, meu pai ganhando R$1.700 por mês, minha mãe ganhando R$60 por faxina. E eu ganhei, e assim, muito desvalorizado. Graças a Deus, esse ano tivemos uma notícia, espero que prossiga, que é o piso salarial da enfermagem, mas não só a enfermagem precisa ser reajustada, mas todos, né? Todo mundo merece e precisa ganhar melhor nesse país. E mesmo assim, eu tinha certeza que aquilo era uma passagem, que eu ia passar por aquilo, mas eu sentia no meu coração que eu tinha que tramitar por outros universos. Por isso que eu já te assistia, por exemplo, eu saía, muito aleatório isso, né? Enfermeiro, cantor, e eu assistia a um programa, porque na minha cabeça, antes de eu conhecer quem é a Linha Gentil, quem é a Letícia Gera na época do programa Pessoas, eu não tenho problema nenhum, tá? de falar o nome das pessoas que eu admiro, porque as pessoas têm uma dificuldade de citar nomes, né? Eu tô falando na nossa cidade, tá? Que isso sirva até de lição pra essas pessoas que falam que são influenciadoras, jornalistas, apresentadoras, elas aproveitam aqui hoje a minha oportunidade de falar com a Linha Gentil. Não significa que eu não posso citar nomes. De jeito nenhum. Você não me proibiu. Imagina, pelo contrário, eu acho que é tão bonito, eu acho um gesto bonito, generoso, e de personalidade, sabe? Você olhar e falar, poxa, que trabalho bacana do outro. Eu admiro e me inspirei em pessoas. A Linha Gentil, Letícia Gera, o Guto, que fazia uma viagem, até na... que fazia aquelas loucuras na TV Paga. Depois você veio pra Band com esse programa. Você é sempre muito elegante, muito fina. E eu achava que aquilo estava longe da minha realidade, mas na minha cabeça eu precisava entender o que você estava falando. Porque um dia eu poderia sentar numa mesa pra falar sobre aquilo. e eu não tinha onde aprender. E eu tirava disso. Jura, que legal. Então, eu sabia que um dia alguma coisa ia acontecer e eu precisava falar todas as... o tipo, vou falar as línguas, mas na verdade eu precisava saber sentar em qualquer mesa pra comer arroz com sardinha ou carne moída, que é o que a minha mãe faz. E eu amo do que sentar numa mesa pra fechar uma campanha de um Burger King que eu acabei de voltar da Argentina que eu gravei. Entendeu? Então, eu aprendi isso com pessoas como você. E olha que bom. E eu quero que você acolha porque eu aprendi... Nossa, muito. Eu estou muito feliz de ouvir isso de você. E olha o quanto é importante. Porque às vezes a gente não sabe o quão bem a gente fez pra alguém. E eu estou muito contente de ouvir isso de você. Porque você veja, nunca imaginei. E eu te confesso, a gente poder tocar o coração do outro, ensinar algo pro outro, doar pro outro algo que vai fazer da outra pessoa uma pessoa melhor. Gente, isso é um presente maravilhoso. Maravilhoso. E você consegue... Acho que você não consegue imaginar que tem pessoas que vão passar nessa vida que são gratas a você que aprendeu e você não vai conhecê-las. Olha o tamanho da sua responsabilidade por ser uma comunicadora apresentadora de tantos anos numa emissora. É verdade. Então, sabe aonde você... Aonde eu percebo que você, no seu subconsciente, você entende isso por isso aqui. É porque vocês de casa não estão vendo. A estrutura que você tem, sabe como é que chama? Isso é respeito ao seu cliente e ao seu telespectador. Você não está preocupado em audiência. Você está preocupado em qualidade na sua entrega para o telespectador e para o seu cliente. Porque isso aqui só tem por conta dos clientes. Nós devemos isso a ele. TV é caro, viu gente? Internet também. A paralelinha está bonita hoje. Custa. E não é o marido que paga, não. As pessoas acham isso. Não é nada. É trabalho. É trabalho. É tudo muito caro. Eu digo sempre o seguinte, Anderson. Tem gente que fala assim, ah, fulano faz isso. isso por lazer. Não, bem, lazer é ir para a praia, lazer é ir tomar sol, lazer é outra coisa. Trabalhar, a gente trabalha com paixão, com amor no que faz e tem prazer no trabalho. Sim. Mas é trabalho. É trabalho. É trabalho. Lazer vai viajar, é lazer, vai passear, é lazer. Trabalho é trabalho. Trabalho não é lazer. Trabalho é trabalho. Exatamente. E isso que você falou é verdade, é respeito. Eu tenho. Uma vez, uma jornada... Olha, gente, eu vou apresentar a dor. O cara que é comunicador é duro, né? Porque eu estou aqui para eu entrevistá-lo e estou eu aqui contando história, mas eu não aguentei. Não aguentei. Você me puxou para isso. Você sabe que uma vez uma colega, uma jornalista, ela chegou na produtora que eu tinha uma produtora, que aí depois veio a pandemia, eu mudei minha estrutura, mas antes eu tinha um endereço. E quando ela chegou e viu a estrutura que eu tinha, ela chegou para mim e falou assim, Lelinha, você é louca. Minha filha, você nunca vai ganhar dinheiro com isso aqui tudo. Você gasta demais. Você gasta tanto que nunca vai sobrar para você. Ou seja, ela mediu o seu potencial. Não, e mais, assim, eu na hora olhei, ela falou, imagina, elimina isso aqui tudo, bem, uma camerazinha, pronto, vai lá, te filmes, você já leva um material para casa, edita ali no software tal, 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 entregou na emissora, acabou. Bom, falei rapidamente aqui para não me prolongar. Mas eu na época falei, meu Deus, mas não é isso que eu quero. E é esse respeito por quem vê, por quem assiste, que merece. E você entendeu como valeu a pena? Graças a Deus. Mudando, assim, não sei se você vai chegar nesse assunto, acho que você sabe que eu tive um programa na Band. Bom, vamos lá, né? Então vamos voltar. E a primeira coisa que eu disse na Band, a primeira coisa, porque não foi programa independente, todo mundo achou. Aliás, que eu tenho uma história para contar um babado do que ninguém sabe. Então vai. Vários. A primeira coisa que eu exigi, isso, Rafael Pizani, senhor falecido, senhor Pizani, que eu devo tudo a ele. Maravilhoso. Ele que me descobriu real. Ele abriu as portas da maior emissora e a única, não sei se você sabe, eu rodo o Brasil todo, já fiz todas as emissoras, graças a Deus, eu tenho esse orgulho de dizer. A única Band, que aqui é a TV Clube, que é primeiro lugar em audiência, é a TV Clube de Ribeirão Preto. É. O resto não é. Eles são gigantes. São gigantes. Todas as emissoras conhecem. E o dono, o senhor Pizani, disse para mim, quando ele me viu chegando lá para comprar um merchan, porque eu era diretor de marketing de uma empresa que eu trabalhei, que eu criei, que eu acho que todo mundo conhece, mas ele disse, esse menino aí me lembra alguém. Não sei se você sabe, ele lançou o Céus Portioli. Foi ele que lançou o Céus Portioli? Foi ele que lançou o Céus Portioli aqui em Ribeirão Preto. E aí ele me contou essa história. Mas o Céus Portioli foi lançado em Ribeirão Preto? Foi. Eu não sabia. Foi por um babado aí que a gente não pode nem contar. Aí depois eu te conto nos bastidores. Você vai me contar nos bastidores, porque depois ele foi para a emissora. Foi. O Céus Portioli foi lançado pela TV Clube Band, pelo senhor Pizani, investiu nele, trouxe ele para Ribeirão Preto, ficou aqui acho que há alguns meses. E ele disse, vai voar. E ele hoje é o sucessor do Silvio Santos. É, ele é o sucessor. Então assim, e aí ele disse, me lembro alguém. Na hora que ele falou alguém, eu falei, não, peraí, não é possível. E ele abriu as portas da emissora. Eu não era um cliente. Eu fazia o que eu queria, do jeito que eu queria. Você sabe, você é uma apresentadora e você também tem os seus espaços. um cliente não chega aqui e não faz o que ele quer. Não é assim. Tem tempo, tem todo um tempo, tem toda uma forma. Não, e eu te falo mais, até para ser um programa independente, na emissora, eles têm que querer. Exato. Não é pagar. Tem gente que vai, que quer comprar, que quer pagar, e eles falam não. Exatamente. Não tem espaço, não está. Então ele é realmente abrir portas. Eu digo mesmo, tenho uma gratidão imensa pelo Pizani. assim, um homem, nossa, maravilhoso, generoso, sábio. Sábio. Nossa, sábio. Sábio, é. Eu me lembro que quando eu fui montar o programa na emissora, eu queria pôr um nome no programa, que não fosse o meu, ele falou, não, tem que ser Lelinha Gentil, tem que ser o seu nome, tem que ser você, por causa disso, disso, disso me explicou, você é a pessoa, você é que representa. Enfim, uma aula, né? E eles têm um carinho gigante por você, porque quando foi lançar o Ok com o Anderson Nogueira, no meio dessa loucura toda, a primeira coisa que eu falei, eu falei, eu só faço se tiver a qualidade da Lelinha. Eu não vou sair daquela qualidade, ah, era já ele. É, o Gil está ao tempo. Aquela qualidade de imagem, porque, gente, vocês não têm ideia do que é fazer um programa. Para um apresentador, como o lá de São Paulo, que só chega e grava, é. Tudo lindo. Tudo lindo. Aqui não, aqui a gente vai ver tudo. Aqui a gente coloca a mão na massa, você também senta com os editores, você aprova, você corta, você faz, acredito. Isso aí eu já fiz, hoje eu tenho assim, eu tenho o Gil que trabalha comigo toda nessa parte de captação, e de direção de iluminação, etc, e de fotografia, e eu tenho o Luiz, eu acho legal falar dos meninos aqui, porque eles nunca são mencionados, e é tão bacana, porque tudo que o pessoal vê, vem dessa equipe, né? E o Luiz é o editor, que faz a decoupagem do material, faz a edição, faz post da edição, toda essa parte é com o Luiz, mas a gente já está tantos anos juntos, que eu te confesso, a gente já teve, eu já sentei muito em mesa de ilha de edição, corta aqui, vai aqui, faz, hoje em dia eu já não preciso mais fazer. são 15 anos, eu já assisti, no mínimo faz 15 anos. Faz muito, bom, e ao todo de televisão, 15 anos. Então, né, eu estou engatinhando nisso, então, e eu falei, eu queria qualidade, não consegui, confesso que não consegui, mas foi maravilhoso, e ele me deu essa oportunidade, não sei se você vai entrar nesse assunto, dos programas, e... Mas eu estive, eu tive o prazer de ser convidada por você. O prazer foi tudo meu, foi a honra, quando eu tive a oportunidade, eu falei, gente, por favor, traz a Lelinha Gentil, vai ser uma honra, porque eu tenho uma história com ela, e eu não consegui contar essa história, porque quando você foi, foram umas quatro pessoas. Foram, foram várias. Foram várias, e essa pauta não foi eu que fiz, porque eu queria fazer uma com você, porque eu queria falar toda essa história, porque é como eu disse, anteriormente. Vão ter muitas pessoas que vão passar por essa vida, que vão ser muito gratas a você, que vão aprender com você, que às vezes vão embora de Ribeirão, voar com os seus sonhos, e vai ter você, como eu tenho, pode acreditar, e não vão ter essa oportunidade. Que legal, nossa, me deixa emocionada. É, mas é uma verdade. Nossa, eu tô até... E você também vai viver tudo isso, porque você se transformou também num apresentador, né, que hoje você, do jeito que você foi inspirado, e me deixou muito feliz de ouvir tudo isso, mas você também inspira muitas pessoas, e você passou a fazer televisão. Sim. E você começou a televisão aqui, na clube, com esse programa? Não, eu tava cantando em casamentos. Vamos voltar, mas aqui, assim, sabe aquele filme que vai, que volta, que volta, a gente vai e vem. Eu estava cantando num casamento, na catedral, e tinha uma pessoa, é, eu sempre postava no Facebook, mas tinha uma pessoa nesse casamento. É, e aí eu passei, e comecei a postar os vídeos no Facebook, justamente pra divulgar mesmo o trabalho, pra quem quisesse, é, contratar a equipe, pra fazer casamentos. E essa pessoa, é, trabalhava na empresa, em que eu, mudei a minha vida, e mudei também a empresa. Você pode falar nome, porque não tá pagando, pode falar, pode falar, eu fui contratado, pra trabalhar na Impacto, Auto Center, na época, que é uma empresa, do ramo automotivo. Mas, e qual que era o link, da Impacto, com aquele rapaz, que estava cantando? Nenhum, o que aconteceu? Ela queria que eu cantasse, no casamento dela. E ela, era gerente dessa empresa. E eu falei assim, ok, vamos nos encontrar, em algum lugar, pra gente, era assim que a gente fazia, na época, a gente se encontra, a gente passa as músicas, a gente vê como funciona, e tal. Ela falou assim, você come japa? Eu falei, como? Então vamos jantar, vamos almoçar, porque ela me adorou. Eu falei, vamos. E ela levou, o dono da Impacto, junto com ela. Porque ela trabalhava lá, já há 16 anos. E ele é um paizão. Mas, pra mim, era marido. Quando eu cheguei lá. no casal. E eu comecei a falar, sobre e tal, era um presente, ela só ia casar, no civil. E aí, comecei a falar, e tal, tal, tal. E ele, do nada, ele falou assim, esse menino fala bem, né? Não sabe, o que você faz? Eu canto. Ah. Mas só? Falei, não, também sou enfermeiro. Meio aleatório, não é isso, né? Aí, ele falou assim, mas quanto você ganha? Aí eu falei, ganho X, mentira, eu ganhava menos. Mas já deu, já deu, mas foi só um pouquinho. Ele falou assim, eu vou te pagar isso daí, pra você vir trabalhar comigo, então. O quê? Não vou nem aumentar. Eu não vou aumentar nem um resgate. Falei, mas é a mesma coisa, mas eu já tinha aumentado. Você já tinha suado. Já tinha, eu vou até falar, era mil e oitocentos reais, um resgate. Jura? Pra trabalhar doze horas. Caraca, a gente não imagina. Pegando gente, de tudo quanto é jeito, na pista. Estrofiado. Pra não falar, certo. É, dois anos. Eu fiz parto, acho que eu bati no microfone. Não, não tem problema. Me corrija. Eu fiz parto, na avenida, na pista. O quê? Parto? Parto? Um parto, então assim, eu vivi histórias assim, surrela, eu acho que o resgate, eu jamais teria coragem de voltar, né? Mas eu acho que isso me transformou num cara mais forte. É, eu tenho certeza. Tudo que eu passei, me transformou num cara mais forte, porque eu já sabia, Deus também tinha, eu falei, não, esse cara vai ter que ser forte pra aguentar o rojão. E não foi diferente. É, não, eu vou te dizer assim, vou fazer uma analogia rápida aqui, tá? Eu tenho uma filha, tem dois filhos, um filho de 24, uma filha de 20 anos, e a minha filha foi fazer um estágio, e sofrendo no estágio. Ai, porque são arrogantes, porque são pedantes, porque não dão bom dia, porque não dão boa tarde, porque eu fiquei lá tanto tempo, assim, nunca me chamaram pra almoçar. E assim, sabe, uma conduta realmente que não era legal. E eu falei, aguenta firme, aguenta firme, seja firme, né? não vai morejar, mas aí por qualquer coisa não, aguenta firme. Bom, resumo, aí ela passou um período e falou, ai, não dá mais. Eu falei, então vai, minha filha, vai em busca de outro caminho. Entrou num outro estágio, porque ela estuda, né? Ela é estudante, então ela tá na fase dos estágios ainda. E foi super legal. E ela falou, meu Deus, ainda bem que eu mudei, tô feliz, tô contente. E eu disse pra ela, você sabe por que que você tá também tão feliz e tão contente? Por causa da experiência lá de trás que você teve. Porque a hora que a tua equipe te chama pra almoçar, você sabe dar valor. Você fala, poxa, que legal, eles me chamaram pra almoçar. Eu jamais faria igual aqueles lá de trás com a equipe dela. Mas se ela não tivesse tido aquela outra equipe, ela não saberia. Então tem horas na vida que a gente precisa viver e sofrer algumas coisas pra poder até valorizar. Exatamente. Porque a gente fica meio que, como é que é, casca grossa. É. Pra aguentar esse tipo de coisa. E eu te digo mais, na hora que você me falou que você trabalhou num resgate, nossa, me deu uma sensação. Eu falei, meu Deus, esse rapaz deve ter tido experiências assim, que não dá pra contar. Não dá. Mas vamos lá. E aí o cara da Impacto, ele... Te chamou, você ganhava lá os seus... R$ 1.800 por mês. E achava que tava milionário, tá? Porque eu ganhava R$ 700 na Santa Casa. Viu o Santa Casa? Espero que vocês tenham melhorado o salário dos profissionais. Você juro. R$ 700 e R$ 780, centro cirúrgico das seis da manhã, meio dia, todos os dias. Todos os dias. Mais vale o transporte. E aí eu precisava ganhar mais. E eu fui ganhar quase três vezes mais no resgate. Mas o trabalho era dez vezes pior. Porque é assim. Até hoje eu falo. Quando você chega num acidente, um monte de gente para pra ver, né? É. Quando o resgate chega, esse monte de gente para pra ver, eles abrem um caminho pra você resolver. E quem resolvia era eu. Foi Deus e Nossa Senhora Aparecida que me cobria com sua mão de sagrada. Pra eu resolver. Porque em dois anos eu nunca tive um óbito. Eu já cheguei com óbito. Eu não perdi. E eu peguei tudo o que você pode imaginar. De crianças a idosos. Tudo. Eu nunca perdi. Eu nunca perdi. Sabe? Me desculpa até assim falar sobre isso. Mas eu já peguei o globo ocular de uma senhora. Porque se fosse um outro profissional, acaba não procurando. Mas eu vi que ela estava sem esse globo ocular. Foi no Balão do Novo Shopping. Eu tenho isso em vídeo. Não sei quem gravou até hoje. Eu vi que ela estava sem. E eu vi dentro do carro. Embaixo do carro. E eu peguei e levei para o hospital. E entreguei para o médico. Porque a obrigação do enfermeiro é entregar... Estou falando grosseiramente. É entregar todos os membros decapitados ou não na ambulância para o médico. É entregar. Quem decide que se não vai, se não vai, se não fica, se é ele. Não a gente. Então, até isso eu passei. E eu fiquei sabendo que ela não perdeu o olho. Ai. Que glória, hein? Então, foi uma benção. E Deus estava ali me preparando para tudo que vinha. Por exemplo, quando eu fui almoçar com ele. E aí ele disse para mim, para a gente resumir, ele falou, olha, você fala muito bem, Marcela. Que foi ela que me trouxe para essa empresa. Junto com o Cláudio, que é o presidente. Que na época tinham duas lojas só em Ribeirão. Duas oficinas mecânicas. Que se chamava Impacto Auto Center. Ele falou assim, vamos chamar ele para trabalhar com a gente? Mas para fazer o quê? Não sei. Vamos ver o que ele faz. Ele é bom. Esse menino parece que é bom. Mas vamos pagar a mesma coisa. E eu, ai meu Deus do céu, vai pagar 3 mil. E tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas vamos testar ele. Você sabe fazer financeiro? Eu falei, sei. Sabia nada. Mas aprende lá. Vamos ver, vamos ver. Fui. Aí eu pedi demissão uma semana depois. Tudo certinho, bonitinho. Fiquei esperando. Era o resgate. Na Impacto? Não, não. Na, no resgate. No resgate. Sim. Pedi essa demissão durante uma semana. E comecei uma semana depois na Impacto, sem nem saber o que ia fazer. Eu sei que ele me mandou fazer um processo seletivo de alguém que ele estava contratando. E eu tive a sacada de, falei assim, nossa, você bota um anúncio no jornal? Era jornal. Jornal ou cidade? Naquela época. Dá uma fila de gente na porta. E eu falei, eu não vou deixar essas pessoas debaixo do sol quente. Então, chama de 50 e 50, que eu vou falar com todo mundo de uma vez. E eu converso com todo mundo, olhando olho no olho, e explico sobre a vaga. Quem não tiver interesse, a gente já dispensa, as pessoas podem ir, mas a gente tem que respeitar essas pessoas. Sim. Porque eu já fiquei muitas filhas, até eu tenho duas carteiras de trabalho. Gente. Duas. Eu estou impressionada. Que bom poder falar isso na minha cidade. Quanta coisa que você viveu, Anderson. Eu falei assim, eu não vou deixar. Então, falei. Chamei a primeira leva, conversei com a galera, todo mundo gostou e eu brinco. Lelinha, eu sempre tento deixar as coisas um pouco mais leve. Então, dê licença. Imagina. Você deixa muito mais leve. Ah, meu amor. Obrigado. De verdade. De verdade. Eu sempre tento. Sabe por quê? Porque com leveza, a gente consegue fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu já passei por cada situação que eu falei, esse eu não vou conseguir. Não, mas eu vou tentar. E você vai ali devagar, demora uma hora, duas horas, mas você transforma em um negócio leve. E aí eu tentava trazer leveza por aquelas pessoas desesperadas por emprego. E eu me via nelas. E ele viu em mim a comunicação que eu nunca imaginei. Para mim, eu só era um cantor. Eu nunca consegui me comunicar. E acredite, até hoje eu sou tímido. Lá em São Paulo, hoje, depois do salão curatural, tem agências que me procuram para eu fazer esse negócio aí que não sei nem o nome. Esse povo que enche auditório para falar, tipo coaching. Eu nunca fiz um coach na minha vida. Eu nunca fiz terapia na minha vida. Nunca. E assim, eu falei, gente, se vocês me colocarem para falar com um monte de câmera, beleza. Agora, se me colocar para falar para uma galera mais do que cinco minutos que é como eu apresento os shows, acabou o travo. Eu acho que eu não consigo. E eles querem que querem me lançar como alguma coisa para esse tipo de coisa. Eu não sei nem qual é o nome disso. Você sabe o que eu estou falando? Eu sei que vai mudando. Hoje em dia tem mentoria. Isso. Aí você joga lá, enche de gente. Sabe, assim, eu nunca participei disso e também não sei se eu faria isso. Não sei. Não consigo. Mas, enfim. E aí ele falou, olha, você é comunicador. Vamos fazer o seguinte. Vem aqui. Ele me chamou numa sala três dias depois. Ele falou assim, olha, eu tenho essa empresa faz 17 anos. Eu vim do Paraná e eu tenho um sonho de franquear a minha marca. Eu nem sabia que era uma franquia. Aí eu falei assim, olha, realmente, isso aí, eu não sei. Para mim, franquia é McDonald's, né? Essas coisas assim. Mas eu não sei como funciona. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou te mandar para uns cursos em São Paulo. Quando você voltar, a gente conversa. Mas eu já tenho na minha cabeça como vai ser. Eu só não sei quem vai fazer. Eu falei, olha aí. Tá bom? Aham. Dois dias depois, ele me mandou para São Paulo. é um conto de fadas mesmo, sabe? É um conto de fadas. Eu moro no Leitor Rigon, eu nunca tinha ficado num hotel na minha vida. Nenhum tipo de hotel. Nenhum, nem duas, nem nada. Ele me colocou no hotel que tinha comida. Eu achava o máximo. Você acordar de manhã até aquele café da manhã. e ele me fez fazer curso de teatro, Wolf Maia, modelo. Ah! Eu percebi o modelo. Modelo, como se portar perante as câmeras, fonoaudióloga, dermatologista. Aham, tudo. Tudo, porque eu era desse tamanho. Eu sou gordinho hoje, mas eu estou bonitinho, gente. Ai, você é lindo! Acho que eu estou mais bonitinho hoje, mas eu era 26k, mais. Você jura? 26k. E aí, e ele viu em mim, mas lá dentro daqueles 144 quilos. Alguém pedindo socorro para sair dali. E eu não acreditava. Eu não acreditava. Eu vou te mandar foto para você passar. Vou até, eu não sei se você passa, mas eu vou mandar uma foto se o editor que é maravilhoso colocar. É essa foto que está aí no vídeo. Eu era assim, ó, dá uma olhada aí, essa eu quero que você veja. Essa vale a pena. Eu tenho foto dessa época. E aí você fez, mas escuta, o que que todos esses cursos tinham a ver com a franquia? Não sabia. Porque ele queria franquear, te mandou para fazer curso de teatro. Eu não sabia. Eu não sabia, eu cheguei. E você fez o que ele colocou para fazer? Eu fiz o que ele mandou porque eu estava amando. Eu acordava de manhã, tinha um café da manhã maravilhoso para eu tomar, tinha um carro que me levava lá para o Wolf Maia, aí eu fiz curso de teatro, e aí eu saía, fazia curso de rádio, aí como me comunicar e falar devagar, porque eu sou gago. Eu sou gago. Ainda até hoje eu sou. Que gago? Como assim? Cadê? Não, você foi gago. Mas eu ainda sou um pouquinho, você fica nervoso e começa a gaguejar. É? Mas era muito mais. E aí, como impostar a voz, até que por fim, eles apareceram com um monte de roupa, porque eu só usava camisa polo, esse era meu estilo, camisa polo, calça jeans, tal, barba já, nem pensava, aí era uma agência, aí eu fui descobrir que era uma agência que estava cuidando de mim, e eu falei assim, Anderson, olha, você vai ser assim agora, você vai usar barba, seu cabelo vai fazer assim, é isso aqui, você está vendo hoje? Gente, eu estou boba de ver. É, vai ser assim, e essas camisas aqui, você vai começar a usar, eu falei, isso usa para fora da calça, porque eu não queria usar para dentro da calça, porque eu, gordo, na minha cabeça, não que gordo, gente, hoje eu me acho gordinho, eu sou o cara mais gato do mundo, tá? E você também tem que se achar, você é homem e mulher, mas eu, e eu estou falando de 2014, há quase 10 anos atrás, aí, você vai usar isso, e eu não entendia porquê, só que nesse tempo, eu comecei, fiquei 40 dias, 40 dias, nesse tempo, eu comecei, me senti um pouco sozinho, ele mandou a minha mãe, para ficar comigo, olha isso, ele mandou a minha mãe, mas esse cara foi assim, foi um, sim, sim, ele, ele, um anjo da guarda, que Deus te mandou, foi, ele acreditou em mim, eu sou muito grato a ele, e aí, a ele, a todos, da empresa, e aos clientes, porque foi o povo, que me trouxe até aqui, e eu não quero me candidatar, eu falo isso sempre, eu falo povo, as pessoas já linkam a política, eu nunca, convite, nunca faltou, sempre vieram, eu sou muito grato também, até isso, porque, imagina, eu, e lá, de repente, você está sentado na frente de um, cara que é presidente de um partido, querendo, para mim, tudo eu levo como uma honra, um aprendizado, e aí, ele chegou no último dia, e falou, está preparado? Eu já estava transformado, já tinha até dente, aonde não tinha, tudo, Lelinha, tudo, eu falei assim, estou, aí ele falou assim, beleza, então a gente volta para Ribeirão, na hora que eu voltei para Ribeirão, no outro dia, ele mandou ir na Record, programa do Léo, o mais, né, factual, um dos mais assistidos, se não mais, bate recorde, de audiência, balanço geral, Cidade Alerta, todos os programas possíveis de Ribeirão, e o dia que eu entrei, pela primeira vez, Mas você põe nesses programas? Fazer um merchan, fazer um merchan, ele falou assim, você vai lá e vai vender o pneu tal, vai lá, ele, gente, mas esse cara é visionário, essa é a palavra que eu uso, ele é visionário, e eu não sabia, eu não sabia, eu falei, gente, mas eu já conhecia o programa do Léo, eu já assistia, eu já via propagandas, eu cresci assistindo o Ciro Bottini, né, no Shoptime, de madrugada, eu não sei porque aquilo me chamava atenção, e eu tive prazer de falar isso pro Ciro também, que legal, aí, eu falei assim, deve ser um Shoptime, eu vou fazer igual, aí eu levei dois pneus, coloquei em cima da bancada, o Igor e o Léo Oliveira, eles levaram um susto, porque chega eu lá com dois pneus, um do lado do outro, com uma camisa, bonita assim, de botão e tal, falei, hoje eu vim vender pneu, e ali, começou, a explosão, da marca, porque quando eu falei o telefone, o telefone bombou, e eu não sei o que aconteceu, o que me deu vontade, de falar assim, alô meu povo de Iberão, em toda a região, se você precisa de carro, de pneu, pro seu carro nacional, importado, de qualquer marca e modelo, você tem o lugar certo, pra comprar e tal, 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 não vou fazer propaganda, porque eles não estão patrocinando, Lelinha Gentil, tem que patrocinar, viu, mas eu tomei posse daquilo, porque eu entendi, do produto, e eu precisava fazer as pessoas comprarem, e me comunicarem, e foi aí que eu vi que eu estava fazendo errado, errado, por que errado? Bombou de ligação, bombou de cliente, foi um, pega pra capar, só que, a empresa não estava pronta, pra receber tudo isso, e ele novamente disse, a gente vai ter que ir devagar, porque você é uma potência. E você sabe o que eu acho também? Você é carismático, esse carisma, é, tem a ver, porque se você falar assim, ah, não, mas foi o jeito que eu falei, o que eu falei, não, é a pessoa. Acredito. Se você pegar o mesmo texto, e der pra duas pessoas diferentes, lógico que a maneira de falar, a interpretação desse texto, cada uma tem a sua, né, mas o público recebe diferente, e você tem esse carisma. Recebe. Bom, mas e aí, eles falam, vamos ter que ir devagar, e aí o que aconteceu com o Anderson? Meu mundo caiu, porque eu falei, nossa, arrasei, no primeiro dia eu voltei, o povo estava comemorando, porque eu acho que deu mais de mil ligações. Foi muita coisa louca. Só que a empresa não estava preparada ainda pra atender. Só que ele queria crescer. E aí, eu tive uma estratégia minha, essa foi minha, eu falei assim, bom, eu não posso vender, mas eu tenho que fazer as pessoas amarem essa marca. Eu acho que antes de você pensar na venda, as pessoas têm que gostar da marca. É. E eu acredito muito no marketing humanizado. Pra mim, marketing humanizado é o que fala a linguagem do povo. Exatamente. E eu gosto muito que toda marca tenha uma cara. Porque a grande maioria hoje, as pessoas se escondem. É. O dono da marca se esconde, ou alguma coisa, elas não se mostram. É, mas eu acho que devagarzinho isso vem mudando. Vem. Eu, pelo menos, porque assim, eu apresento o programa, mas eu aqui, bem, sou tudo, né? Sim. Produção, direção, roteiro, comercial, né? Captação de recursos, captação de patrocínio. Então, e a gente acaba, quando a gente tem um cliente, assim, ajudando em outros aspectos. Eu falo muito isso. Exato. Apareça. Apareça. A empresa tem que ter uma cara, né? Nossa, a gente fala a mesma língua, porque o público se identifica, ele tem um carinho. Sim. E ele vai se identificar. E foi o que aconteceu. E foi quando eu criei um quadro chamado Almoço do Léo e da Impacto. Era pra ser um quadro que é onde eu resolvi reformar a cozinha de uma dona de casa. Não tinha nada a ver com venda, com pneu, com nada. E todo mundo riu. Todo mundo achou que era uma loucura minha. Mas eu falei, Cláudio, confia em mim. Eu sinto. Eu tô falando como povo. Eu não tô falando como apresentador. Eu gostaria disso. E ele deixou eu fazer. Ele abraçava todas as minhas ideias. Falei, eu preciso fazer com que as pessoas amem. Aí eu fui ao vivo pro programa do Léo. Eu falei, olha, quarta-feira que vem, quem ligar agora vai concorrer a uma cozinha nova. A Impacto vai te dar de presente uma cozinha nova. Por que uma cozinha? Porque você é dona de casa. A mulher merece. a mulher passa o dia inteiro nessa cozinha. Por que ela tem que ficar com esses fogão, essas coisas ruins? Vamos cozinhar, vamos fazer, mas eu vou comer. Aí na casa de vocês. Deu 40 mil ligações. Gente de Deus. É muito bom poder falar isso, porque é uma verdade. Igor Oliveira sabe. Todo mundo viu na época. Isso foi em 2015 já. E era um número expressivo e diferente do que acontecia no programa normalmente. Por exemplo, não é porque o programa gerava esses números sempre. Não. O programa nunca teve esse tipo de ação. Então, eu acho que a gente não pode mensurar por uma coisa que nunca teve. O programa do Léo é um programa informativo. Ele é a prestação, ele presta um serviço para a comunidade. É um factual. É um programa que mostra a realidade. O seu programa é um programa leve. Ele mostra a cultura, né? A arquitetura. Eu não sei falar bonito, tá galinha. Pelo amor de Deus. Mas eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa. E deu 40 mil ligações no primeiro dia. E o que era para ser um quadro virou um ano. E eu saía de trenzinho com o Tony Leme que faleceu esses tempos atrás. Eu fiquei muito chateado. O Tony Leme abraçou essa causa e eu saía de trenzinho nessa cidade. Então, por exemplo, ganhava alguém lá do Parque Ribeirão. Eu saía de trenzinho junto com o caminhão cheio de compras e despesas e produtos para dar de presente e tudo filmado para o programa do Léo. E ia de trenzinho gritando. Pessoa, eu pensou impacto porque eu queria esse jargão. E eu já falava que era a rede que mais cresce no Brasil com duas lojas. Porque o segredo do marketing é você mostrar sempre maior do que você é porque você vai ser. É a lei do retorno. É a lei do retorno. Eu sabia que seria. Eu sabia. Ele tinha esse sonho há 17 anos e a minha função e a minha missão era realizar esse sonho junto com ele. E aí eu já falava a rede que mais cresce no Brasil liga agora e papapá. Ia gritando em cima de um trem elétrico do trenzinho do Tony Leme. Chegava nos bairros tá tudo no YouTube e isso é muito legal. Também posso mandar pra passar um pedacinho é muito importante isso pra que as pessoas vejam e relembrem. E a gente chegava lotado de gente na rua. era maravilhoso e durou um ano isso. E as pessoas começaram a amar a marca naquele ano. Elas iam na loja pra me ver pra ver ele pra agradecer a mudança que ele tinha feito. Olha que legal. Foi lindo. O programa do Léo também virou mais referência do que já é. Pelo amor de Deus o senhor Léo Oliveira tem uma história e assim eu faço parte dessa história ele é o grande responsável junto com o filho e a família e Deus por tudo que ele tem mas eu também faço parte a gente fez essa parceria juntos durante um ano só que neste um ano a mesma quantidade de amor que essa marca teve ela também cresceu. Então em um ano nós saímos de 18 eles né saíram de 18 aliás desculpa de duas pra 18 lojas todas as franquias e lá eu fiquei durante quase 10 anos como diretor de marketing e entreguei com 89 lojas Meu Deus que história linda Entreguei com 89 lojas em 2021 logo depois da pandemia porque quanto mais crescia eu fiquei um pouco sobrecarregado mas eu amo essa empresa eu amo essa marca eu sou muito grato Mas você sabe que eu acho muito legal eu acho que você tem que ter gratidão porque eu acho que a gratidão é o sentimento mais nobre mais bonito que uma pessoa pode ter e uma vez eu ouvi isso há muitos anos atrás e é uma verdade cuidado com quem não tem gratidão é verdade cuidado com quem não tem gratidão porque a gratidão ela é um sentimento que agloba muitas coisas a pessoa tem que ter caráter tem que ter índole tem que ter amor no coração tem que ter generosidade enfim a pessoa que é grata mas é a gratidão verdadeira não é a hashtag gratidão hashtag gratidão meu deus do céu não é a gratidão real é a atitude não é a palavra exatamente mas eu também vejo que ao mesmo tempo você retribuiu muito você retribuiu porque essa pessoa acreditou em você investiu em você e você respondeu respondi você respondeu e você saiu da empresa né e deixou um legado gigante sim foi maravilhoso imagina quantas lojas quantas franquias hoje são 102 olha isso meu deus 102 virou a rede que mais festa no brasil que eu falava com o antigo mas eu entreguei com 89 mas assim até hoje ele conversa muito comigo ele me pede conselhos e ele é um segundo pai mas pra eu sair durou dois anos porque eu avisei dois anos antes porque eu já sabia que eu queria seguir o meu próprio caminho eu sempre soube e eu sempre soube porque tudo tem um tempo e só não tem um tempo é quando a gente tem os nossos próprios projetos os nossos aquilo não era meu era dele ele me pagou por aquilo nada é meu quando eu falo eu criei eu fiz mas é dele ele fez é mérito dele e competência minha e eu sou grato a ele então em 2000 antes da pandemia eu disse que eu já queria sair lógico que ele não aceitou é vou confessar uma coisa é esse o bafão assim que agora eu posso falar porque é na época eu fiquei muito chateado com ele porque eu fiz uma eu fui convidado pela Globo pra fazer uma campanha com o Reinaldo Janichini é de uma empresa de telefonia mas essa campanha veio pela Globo Rio e eu fui convidado eu Anderson nesse meio tempo de televisão eu rodei o Brasil fazendo todas as emissoras fiz todas porque você fazia todas as propagandas a impacto no Brasil inteiro em todos os lugares todos foi isso que desgastou muito era 8, 9, 10 voos por semana e aí você rodava o Brasil todo só que ao mesmo tempo que você rodava o Brasil fazendo propaganda pra impacto você também foi fazendo contatos e network sim mas eu nunca busquei isso Lelinha mas é uma consequência de quem é bom é uma consequência exato assim consequência de quem é bom eu vou te dizer é difícil gente boa é difícil é difícil em todos os segmentos é é difícil gente boa com certeza então quando aparece uma pessoa boa todo mundo olha é bom e aí você recebeu esse convite e aí eu tava em eu tava em Brasília fazendo merchan e aí tinha duas pessoas me olhando dentro do estúdio e eu falei pô Renato que trabalha comigo eu falei o que vocês dois tão me olhando e rindo falei ah não porque acontecia muitas das vezes eu já passei por tô falando só parte boa tem as partes ruins que a gente pula mas por exemplo eu já cheguei várias vezes no merchan por ser gordinha não sou um modelo não sou um boy magia gato que chega aí o pessoal de TV é cruel e aí eles falam tá eu aí viaja até hoje viaja um maquiador cabeleiro porque eu não sei fazer meu cabelo o fotógrafo e um cinegrafista sempre vejo nós todos e aí ela chega e fala quem é que vai fazer o merchan eles me pulam é eles me pulam e eu falava não sou eu mesmo é eu sou eu que vou fazer o merchan se eu estiver falando muito vocês me cortem gente imagina vamos embora é nem tudo são flores nem tudo são flores tem pessoas que são cruéis são mas você vai 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 ficando com a casca grossa mesmo então eu já chegava e nem me nem perguntava quem é que ia me atender eu já chegava e ficava lá até hoje eu chego dos programas nacionais mesmo você já chega e já fica lá esperando a minha hora deu a minha hora de fazer o merchan vou e faço e pronto porque é um mundo cruel é um mundo mesmo difícil ego existe mesmo o ego leva as pessoas ao fracasso infelizmente as pessoas não estão enxergando isso mas leva perde-se muito com isso e tudo mais mas e aí ele bom e aí te chamaram pra uma campanha foi e se as duas pessoas estavam rindo era dessa empresa de telefonia e aí depois eles me disseram que eles estavam assim passados com o que eu estava fazendo porque eu sou meio louco mesmo sabe eu falo liga agora porque você vai comprar um e ganhar outro e eu não podia falar isso mas eu fazia porque eu queria que as pessoas fossem na loja e eles ganhavam sim e os gerentes quase me batiam das lojas mas eu falei vocês tem que aprender a vender a tratar o cliente bem e deu tudo certo no final e ele achou o máximo aí ele falou assim pra mim e pro Renato na época que estava comigo que está até hoje ele falou assim olha nós temos uma campanha pra gravar lá no Projac do Rio de Janeiro com o Giannichini é uma campanha de uma que vem ser Algar Telecom tá aí no Youtube viu gente só que a gente está buscando alguém pra fazer uma participação na hora eu falei assim essa participação deve ser aquelas que eu vou passar correndo atrás dele deve ser assim pum entendeu você acha que eu vou lá no Rio de Janeiro pra fazer isso eu falei não vou faz a hora eu falei eu não vou obrigado ele ficou sem entender e fomos embora fomos pra Salvador fazer também lá os merchanos porque também tinha isso uma semana depois quem é que estava em Salvador o próprio de novo os mesmos ele não se confirmou ele falou assim você nem ouviu a proposta e não sei o que não sei o que lá resumindo era pra fazer uma campanha que está aí no Youtube eu e a Janikina em 2019 ah então você fez a campanha fiz passou no Nordé mas qual foi a pegada do o pessoal da Impacto não te liberou te liberou então fiz a campanha e tudo que eu fazia eu introduzia a marca eu queria introduzir porque eu vestia a camisa da empresa então ah já vi tudo ficou com ciúme aí o dono foi comigo tipo assim você era só Impacto só e você não podia ser mais nada nada mas ele foi comigo e eu adorava que ele ia porque ele me ajudava ele me orientava o dono o dono o meu pai do coração e aí ele foi comigo gravamos a campanha com o Janikini o contexto geral por coincidência mas porque eu mexi os pauzinhos foi uma oficina mecânica mas não tinha nada a ver com o Impacto era pra vender telefonia e aí eu cheguei lá e levei um susto porque eu cheguei e achei que eu fosse ser assim realmente a sombra aí eu cheguei e tinha um camarim Reinaldo Janikini e Anderson Nogueira eu falei que isso aqui gente pelo amor de Deus aí eu entrei tinha um maquiador comida lá já fazia 5 anos que eu fiz televisão e ainda eu tive os pés no chão porque os meus pais minha mãe ela sempre foi assim eu podia comer escargot no almoço se eu voltasse pra casa era o arroz com carne moída pra eu nunca tirar os meus pés do chão nunca a minha mãe ela nunca minha mãe não tem carta de carro a minha mãe não usa roupas de marca ela não quer é dela isso eles são assim e eu tenho muito orgulho e eu sonhava completamente diferente eu queria que minha mãe fosse nos shoppings comprasse quando eu pudesse e ela nunca quis nunca quis e foi isso que me segurou só que qual foi o estresse logo em seguida dessa campanha que passou Rio Nordeste mas a parte de cima o Rio né que é diferente mas muito forte no Nordeste eu fui convidado pra estar no Big Brother Brasil 2020 ah agora eu posso falar ah porque já se passaram 3 anos convidado eles vieram a Ribeirão Preto aí veio gente e eles conversaram comigo e com o Cláudio dono da Impacto e eles queriam e já estava dado como certo e eu fui fiquei fiz tudo que tinha pra fazer e tudo mais e eu ia entrar num Big Brother normal só que 6 dias antes ele me proibiu o que? ele não me proibiu ele me disse que não era pra eu ir que não precisava que não tinha necessidade gente como assim? foi só que eu não tinha noção do que ia ser o Big Brother 20 porque foi a época que estourou a pandemia e foi o Big Brother mais assistido todos os tempos foi porque ele estava meio que caindo estava meio que caidado teve o auge lá do começo aí veio vindo depois ele deu aquele boom que justamente acho que as pessoas todas meio quase duradas em casa gente eu não acredito foi e aí eu acabei hoje eu me arrependo porque ele não tem culpa ele não me proibiu ele só conversou comigo como um pai e aí eu neguei e aí quando passou e foi aquele sucesso todo eu falei eu não acredito era pra eu estar lá eu falei eu falei não é e assim ninguém imagina eu nunca contei isso pra ninguém gente porque não podia são 3 anos não 3 anos né e e eles vão negar mas assim o dia que negar é só mostrar tudo que tem tá tudo certo então vocês não negam não viu aí não é um pessoal do impacto eu estou falando da Globo e aí não deu certo e aí eu pedi falei olha em 2021 eu vou sair porque eu preciso seguir a minha vida até mesmo porque não vai chegar no momento que eu vou estar fazendo merchan eles vão falar assim olha lá chama o véi gordo dos pneus lá pra falar eles não vão falar então eu preciso sair agora você precisa me ajudar a entender isso e tá tudo certo e só pra gente encerrar eu preciso falar desse momento foi o que mudou a minha vida eu criei um projeto na cozinha da minha casa durante a pandemia chamado Se Live do Amor é porque ainda por cima você saiu no período da pandemia não eu saí pós-pandemia só que na pandemia pós-pandemia 2021 quando pós-pandemia entre aspas mas 2020 foi o foco foi o paradeiro e aí quando caiu todas as viagens caiu tudo 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 mas ele foi muito homem ele manteve eu não passei nenhuma dificuldade porque ele ele manteve tudo sabe mas eu disse pra ele que eu ia sair no ano seguinte e eu criei a Live do Amor que era uma live onde eu apresentando as lives da Brahma vendo todos os cantores caindo de bêbado humilhando as pessoas e tal naquela loucura toda a Brahma me colocou pra apresentar todas as lives aí você saiu na Impact e a Brahma te contratou não eu já eu apresento o rodeio desde 2017 ah tá então você já fazia as outras coisas já fazia outras coisas estando na Impact e ele liberava não tem problema nenhum tinha uma porcentagem lógico dele mas tudo bem tudo certo tudo certo mas e tudo bem mesmo tudo tranquilo porque ele me ajudava demais me orientando pra mim ajuda Lelinha é você ensinar é é você passar você tem de melhor e ele passou por isso que eu mantive o que eu tenho até hoje graças a ele e a Deus e ao meu trabalho sim né e aí eu criei essa Live do Amor na cozinha da minha casa quando eu entrei graças a Deus eu não sou um digital influencer mas se eu abrir meu Instagram aqui agora não ao vivo eu te desafio entra 500 pessoas no mínimo 300 pessoas mil pessoas então a gente conversou tanto eu queria falar desse assunto com você também né essa questão mas vamos concluir aqui né esse mundo aí que eu acho que ele é bom ele é bom e ele é ruim né mas enfim exato e aí eu fui pra Live do Amor apresentando as lives da Brahma no Brasil todo mas o que que era a Live do Amor era uma live onde eu podia ser eu eu cantava as músicas religiosas e essa live eu fui para um teatro Pedro II patrocinada por Outback patrocinada pelo Ministério da Cultura patrocinada pela Prefeitura de Ribeirão Preto pelos Ouro Fino Santa Helena ali eu descobri o Anderson que eu era eu nunca imaginei que o meu nome fosse tinha tanta credibilidade a ponto de fazer essas grandes e as pequenas empresas também eu sei que era mais de 30 patrocinadores para fazer uma live que legal quando eu vi a IPTV divulgando porque eu fiz uma live em vários lugares de Ribeirão está no YouTube já batemos 4 milhões de visualizações fiz 9 durante o ano uma delas foi no Heitor Rigon ao vivo onde mais de 20 mil pessoas assistiram quando eu vi a IPTV divulgando aquilo sem eu saber sem eu pedir sem eu que legal eu vi que todo mundo abraçou a causa e esse projeto mudou a minha vida porque ele saiu da cozinha da minha casa de eu tocando violão e cantando Nossa Senhora eu sou muito devoto cantava a música de Nossa Senhora para as pessoas onde entrou mil pessoas nessa live e foi virou um trabalho para mais de 80 profissionais do ramo de evento então se você pegar as lives no YouTube você vai ver que o palco os palcos eram inteiros de LED as principais eu usei cenários que a Marília Mendonça usava luzes que todos os artistas usavam porque todo mundo vai trabalhar comigo olha isso e nós fizemos um circuito de lives aqui em Ribeirão Preto Teatro Pedro II Sete Capelas isso na época da pandemia no ano de 2020 e a última live aconteceu no Teatro Pedro II com Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto chamado Natal mais emocionante de todos os tempos mais de 3 milhões de pessoas caraca gente assistiram naquela época e hoje já batendo os 4 milhões e isso mudou a vida de muita gente inclusive a minha aí fomos parar na Rede Vida aí fomos parar na TV Aparecida no SBT para cantar aí ninguém aí imaginava o Anderson canta? como assim? e tal mas eu nunca quis ser cantor viver de música quer dizer que a partir das lives aí você começou uma outra carreira eu comecei uma outra carreira entendendo que eu conseguia me manter com minhas próprias pernas eu entendi o seguinte você descobriu o Anderson Nogueira sim publicitário é sabe é porque ali na impacto ouvindo a tua história vou te dar agora assim a minha conclusão de tudo que eu ouvi até ali você foi você aprendeu você cresceu etc etc e você tinha uma parceria com uma empresa sim aí nesse momento você descobriu o Anderson Nogueira descobri porque a equipe que trabalhava comigo eu não imaginava que fosse chegar numa não vou citar nomes mas uma empresa gigante falasse o nome e essa pessoa investisse porque o patrocínio é investimento sim só que eu nunca ganhei eu nunca quis ganhar porque eu não queria era o meu projeto de vida aquilo mas todo mundo foi sustentado por essa live mais de 80 profissionais foi inacreditável e foi lindo foi maravilhoso e eu pude ajudar até a orquestra sinfônica de Ribeirão Preto que no ano de 2020 estava sem recursos e o Ministério da Cultura comprou a live do amor e ajudou a orquestra sinfônica maravilhoso é um conjunto de coisas ô Anderson me conta uma coisa e hoje aonde você está e o que que você está fazendo então aí no ano de 2020 eu saí eu realmente saí da Impacto no dia 21 de maio de 2021 numa boa pela porta da frente e ele entendeu e tudo certo e eu fui convidado pelo SBT para ter um programa chamado Alô Meu Povo ao vivo todos os dias todos os dias do meio dia 45 a um dia 45 você está no SBT? não ah isso foi em 2021 ah e aí eu trouxe todas as pessoas que trabalhavam na live para trabalhar nesse programa que era gravado até fora porque o cenário era gigante tinha grua tinha oito câmeras era um super projeto e nós somos campeões de audiência e campeões de merchan vocês ficaram quanto tempo no ar? seis meses uma hora de programa com 14 merchans você sabe né Lelinha como funciona nossa senhora não é não e um programa diário meu Deus do céu e clientes assim de São Paulo procurando vindo e bombou mas o ego falou mais alto de uma equipe então assim grandes empresas procuraram eu não quis aceitar algumas coisas porque não tem cabimento por exemplo o Magazine Luiza procurou e eu não queria fazer o Magazine Luiza Regional eu falei vamos fazer o Nacional vamos esperar o momento certo e a equipe não entendeu e aí o Maurício Abravanel que eu não sou amigo do Maurício Abravanel mas sou muito grato a ele porque ele me ensinou demais eu falei Maurício eu não quero continuar o programa porque não é isso que eu quero eu quero ir embora para São Paulo eu quero tentar a minha vida o programa era no SBT daqui de Ribeirão Ribeirão mas o diretor do Fofocalizando que é Nacional já tinha ficado de olho em mim o diretor o Esquilo que é o diretor do Fofocalizando ele já estava me sondando ali então já tinha um projeto para o Nacional não era nada certo mas nós já ouvíamos falar alguma coisa isso levou muito ao Maurício porque ele me orientou muito mas eu eu nunca tive ego eu sempre tive os pés no chão eu falei eu não vou ficar eu não tenho mais o que fazer em Ribeirão no meu trabalho eu apresentei show eu fiz barreiros eu fiz programa de televisão eu fiz campanha para tudo quanto é coisa eu fiz tudo eu vou fazer o que aqui então e eu estou novo ainda eu quero eu tenho gás tem horas que a gente precisa alçar novos voos exatamente eu pensei eu saí do Torrigon eu vou sair daqui agora e vou começar de novo mas aí você foi para São Paulo na cara da coragem só que eu já trabalhava lá há oito anos fazendo merchan nos programas nacionais eu fiz merchan com todos os artistas menos com Silvio Santos só até que o Faustão eu fiz mas merchan para todas as empresas mas pelo impacto sim aí eu fui fazer depois para as outras depois que eu saí então eu já tinha muito conhecimento de como funcionava de como era muitas pessoas me viam falar e já se interessavam por mim e tinha muita proposta e tal e a primeira grande proposta que eu tive para ir para São Paulo para fazer só foi um outback só? só um outback falei gente o que o outback fez de mim para fazer alguma coisa e aí eu falei eu vou e eu já era patrocinada pela reserva uma marca de roupas pode falar marca? pode aqui no podcast eu já era patrocinada pela reserva que é do Rio de Janeiro eu já tinha a Ambev que estava atrás por trás de mim no circuito Brahma eu já apresentava falei eu vou passar um Paulo eu vou tentar eu vendi tudo que eu tinha até minha casa eu construí em 6 anos jura? tudo porque eu falei eu vou porque se eu ficar aqui eu vou fazer o que? o que eu vou fazer? eu preciso e aí eu fui para São Paulo e eu nunca me arrependi de ter passado cada dificuldade que eu passei o que eu faço hoje em São Paulo? hoje eu tenho a minha produtora em São Paulo então eu tenho toda uma equipe que trabalha comigo que me vende para grandes e pequenas marcas de todo o Brasil o maior erro do apresentador é achar que ele tem que ir só nas marcas grandes imagina eu faço propaganda para a loja de calçado lá em Itapeco Mirim no interior do Ceará se me chamar tá certinho tá tudo certo como eu fui lá para a Argentina gravar o Burger King como ano passado eu passei o ano todo gravando para Netflix no documentário de Tomzinho Chororó apresentando com o filho dele ok vamos ter você no Netflix ah foi ai não morre no Netflix sim que legal e nisso eu virei o apresentador oficial do show Cabaré inclusive eu acho que vai ter um show Ribeirão possivelmente vai ser eu que vou apresentar no estádio que legal o show Amigos também apresentei fiz faço até hoje as apresentações dos festivais estou negociando com o Vila Mix que vai voltar agora os grandes festivais e apresento grandes shows fiz o Carnaval de Salvador pela primeira vez esse ano de 2022 eu e a Sheila Mello 2023 olha que eu estou louco eu e a Sheila Mello que virou uma grande amiga minha generosíssima maravilhosa mas assim eu conheci vários artistas todos todos Leonardo meu amigo que é maravilhoso e nisso você vai fazendo o seu network as pessoas te apresentam com carinho com amor e elas fazem a mesma pergunta que você mas eu me denomino hoje como um expansão a minha experiência é expandir marcas e marcas pra mim é o seu nome né então Lelinha Gentil é uma marca então o Anderson ele faz o que? eu consigo fazer uma marca aparecer eu não sou um grande vendedor mas eu sou um marketeiro eu não sou um marketing e eu gosto das oportunidades e não do oportunismo é diferente é isso nossa amém você enxergar oportunidade é totalmente diferente de oportunismo é totalmente diferente é totalmente e as coisas aconteceram na minha vida e caem na minha mão elas vêm é impressionante estou sendo acompanhado hoje por um grande irmão que me procurou daqui eu fico tão feliz quando o público de Ribeirão empresarial me procura eu venho com todo o amor do mundo e isso sempre acontece que legal é importante falar que você veio o Anderson chegou em Ribeirão hoje você veio pra cá pra um trabalho eu vim pra cá pra ser entrevistado pela referência ai que delícia e eu já aproveitei e vim gravar pra eles que é a Ribeirão Baterias e também vim cantar no grupo de oração Leão de Judá pela primeira vez na Santa Antônia que eles me convidaram que legal trouxe a minha mãe comigo arrumamos um voo assim de uma hora pra outra e eu vim com meu coração aberto eu venho eu faço o que eu sou feliz e gente vivo hoje hoje ou amanhã pode ser tarde não é porque você vai morrer não amanhã você pode ficar doente amanhã alguém que você ama pode ficar doente amanhã você não pode estar bem são N situações faz muito tempo na minha vida Lelinha que eu não perco a oportunidade de viver eu não quero sobreviver eu quero viver é isso mesmo maravilhoso maravilhoso uma história linda uma história que eu acho que pouca gente conhece muito pouca gente conhece te agradeço de você abrir tanto seu coração aqui pra gente contar sua história pra gente que é uma história que eu tenho certeza que vai inspirar incentivar muita gente a maioria das pessoas não acreditam acham que não é possível e o Anderson tá aí pra mostrar pra todo mundo que é possível e mais eu acho que todo mundo tem que procurar o talento que existe dentro de cada um porque todo mundo tem um talento a gente fala assim não tem talento nenhum tem é que ainda não descobriu né seja outra pessoa ou a pessoa ou você próprio mas é buscar o talento que tem e sonhar as pessoas as pessoas querem ser acham que são felizes com o que elas querem ter a gente tem que ser feliz com o que a gente tem é e fazer o melhor eu fiz isso Lelinha eu faço até hoje se eu quisesse eu poderia estar nessa empresa com todo orgulho eu tenho orgulho da minha história a gente você sabe melhor do que eu não é pra qualquer um dar a cara na televisão não as pessoas falam o que quer elas falam o que quer você falou muito bem no começo do programa sucesso aos olhos dos outros muitas coisas muitas vezes remete a coisas erradas é e quem não tem teto de vidro e quem sabe quem é só nós sabemos a verdade é uma só né minha amiga só a gente sabe quem é a gente só a gente nem quem vive do nosso lado nem quem mora às vezes não tem porque tem coisas que a gente não sei se você é assim tem coisas que a gente vive só pra gente só pra gente só pra gente e assim e o quanto tudo é uma luta né Anderson porque a gente que trabalha com comunicação com imagem com TV a hora que a gente tá à frente às telas estamos aqui produzidos arrumados mas existe uma vida real isso 100% real e somos pessoas reais pessoas por isso que eu não viro uma influência exata não gosto eu não gosto de isso me perdoe eu não acredito porque eu convivo com as maiores eu tava esses tempos com a Rafa Kalimann e a Rafa ela é maravilhosa ela é muito humilde a Rafa tem uma doença que ela tem esclerose desculpa ela tem uma síndrome não é síndrome do pânico mas ela fica desesperada e ela treme e ela gruda assim e ninguém sabe e tá tudo lindo lá na Sagrada dela é uma deusa e ela falou assim sabe o quanto é difícil isso? você imagina o quanto é difícil? você acha que eu mereço? olha só como são as coisas e eu nem tô conseguindo mais eu tô migrando pra televisão eu fico tão triste quando os empresários me chamam pra reunião porque empresário hoje só sabe falar de tráfego pago ah e o tráfego metaverso você nem conversa comigo sobre isso pelo amor de Deus porque assim vamos falar sobre Jesus Nossa Senhora sabe não desrespeito não gente eu a minha opinião eu tenho direito e hoje na internet as pessoas elas vivem o que elas não são é uma mentira é uma troca de farpas esses dias pra trás eu postei eu de volta no Heitor Rigon e eu recebi um monte de crítica de pessoas dizendo que eu queria me candidatar não sei o que eu falei mas eu não tô postando pra vocês darem opinião não eu tô postando pra vocês engolir falei no story é pra vocês engolir quem gostar gostou quem não gostar não gostou pode passar e gente famosa me criticando porque isso queima a imagem ah por favor você sabe o que eu acho pior assim da internet é a manipulação de números de vidas de style de estilo é uma manipulação de tudo de tudo eu eu teve um tem alguns alguns clientes que eu acompanho assim né dou uma assessoria no marketing deles e aí uma cliente minha chegou uma empresa falou assim ah Lelinha você podia acompanhar porque eu convidei uma influencer pra fazer uma live e você pode acompanhar eu falei não tudo bem vou e tava ali só pra acompanhar só e aí eu entrava assim né e essa empresa tinha sei lá 5 mil 6 mil seguidores e essa influencer era assim 100 mil 200 mil um monte de milhares 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 e a live a live é live ao vivo não tem como mentir e na live dessa influencer tinha assim 20 pessoas e aí na na página da empresa né que uma página eu olhava tinha sei lá 100 e eles tinham sei lá 4 mil 5 seguidores assim tinha poucos né eu falava gente mas como que alguém que tem 200 mil seguidores faz uma live e tem 20 pessoas é então assim existe a gente sabe por que né as pessoas são hipócritas na verdade porque funciona da seguinte forma esse mercado eu tô em São Paulo eu vejo por exemplo eu vou falar por mim tá eu tenho Instagram quase 10 anos por que que eu tenho quase eu nunca bato 100 mil seguidores porque vem um monte e vai um monte mas o meu engajamento é péssimo é igual mesmo é péssimo sabe por que primeiro como que eu consegui isso eu sempre dou meu nome aonde eu vou ai gente segue aí a Rua Anderson no Guilherme TV eu brinco nos palcos eu falo pra 70 mil pessoas é eu falo lá nos shows na televisão também eu falo gente me segue há 10 anos olha que miséria de seguidores que eu tenho porque eu nunca me denominei como influenciador agora vamos falar de engajamento como que eu tenho quase 100 mil seguidores e 20 mil ver meus stories ai desses 20 mil sabe quantas curtidas que eu tenho nas minhas postagens 800 1100 mas deixa eu te falar o Instagram não entrega ele não entrega só que as pessoas os influencers e as influenciadoras elas tem vergonha de falar quais são as estratégias eu não tenho eu tenho cliente que insiste tanto tenho até uma agência de viagens que me patrocina e eu falo gente eu não sou influenciador não fale comigo sobre isso mas sabe como é que eu faço eu impulsiono gente qual que é o problema de você fazer uma postagem e você impulsionar deixa eu te falar lá é uma empresa o Instagram ele é uma empresa e toda empresa visa lucro visa dinheiro então se você não chegar lá e fizer o anúncio impulsionar ele não te entrega então eles criaram uma estrutura gigantesca com milhões e milhões de usuários e pra ó você quer ter esse público então você vai pagar pelo público exatamente e é isso e pronto e pronto eu já estive no Instagram eu já tive a sorte esse negócio de algoritmo não existe não o algoritmo nunca vai é assim ó rede social ela só existe sabe pra quem você quer você quer usar um influenciador digital você quer atingir que bairro você quer atingir o Ipiranga vai lá no Ipiranga pega as cabeleireiras das manicures o povo do bar é eles tem dois três mil seguidores manda eles postarem aí você vai ver o que é engajamento é mas pega uns dez desse aí você pega uma que tem quatro milhões de seguidores vamos ver o que acontece você vai lembrar disso um dia faz esse teste você aí ó que é empresário que busca as redes sociais porque eu defendo muito a TV eu ainda acho televisão ainda eu acredito que a televisão é e vai continuar sendo o maior veículo de comunicação principalmente pra você anunciar o seu produto ninguém deixou de assistir televisão as pessoas assistem com o celular na mão é se ela tem alguma coisa interessante passando na televisão ela vai pôr o celular do lado pra ver se for mais do mesmo vai ficar ela ligada e ela vai ficar no celular agora se você quer ser um empresário foda mesmo seja foda invista porque tira o seu escorpião do bolso e para de colocar preço no trabalho dos profissionais que montam toda essa estrutura que se especializam que tem anos pra chegar até aqui como uma lelinha gentil e achar caro quando você passa um cachê porque você não tem muitos seguidores porque o seu programa passa só de sábado só de sábado é só de sábado só será que ele sabe o trabalho que dá e a qualidade que isso tem e o que isso atinge enfim se a gente for entrar nesse assunto nós vamos longe nossa mas eu defendo muito viu lelinha mas você vai voltar pra gente falar disso obrigado você vai voltar porque eu acho muito importante essa coisa verdadeira e falar sem papas na língua com certeza a gente tem que falar a verdade a gente tem que falar real as pessoas a maioria não falam falam pra fazer bonito e eu concordo muito com o que você falou eu compartilho essa ideia acredito exatamente no que você acredita então a gente vai voltar ah como você não pode porque se a gente continuar nós dois temos conversa pra 5, 6, 7 horas de podcast exatamente você volta com todo amor prazer do mundo querido muito obrigada pela sua presença foi maravilhoso eu amei você está de parabéns pela sua história e pela pessoa maravilhosa que você é eu já tinha tido a oportunidade de estar com você mas hoje eu tive a chance de estar pertinho com a sua alma com o Anderson que existe aí dentro e foi maravilhoso eu não posso deixar de falar pra terminar mesmo eu te agradecer por você nunca ter desistido por você estar aí até hoje talvez você seja uma das pioneiras desse programa e a única que tem hoje que teve coragem de continuar porque é uma coragem eu te agradecer por você foi sim isso é muito importante falar a gente tem uma péssima mania só de criticar as pessoas e é uma dificuldade tão grande de elogiar e saber reconhecer porque a gente acha que quem pensa eu não estou me diminuindo ou me aumentando falando que você é minha referência e saiba que você é e vocês que querem chegar aonde a Lelinha chegou aonde tantas pessoas chegaram aqui fora de Ribeirão a primeira coisa é humildade quantas vezes e quantos eventos eu fui em Ribeirão e eu vi pessoas muito conhecidas assim como você sendo apresentada para outras pessoas conhecidas e falar oh você é quem é isso é um absurdo que isso acabe que isso caia por terra e eu nunca vi você aliás que você se priva muito disso eu nunca vi você nesses eventos que eu ia muito mas todas as vezes que eu vi e todas as pessoas que falaram de você para mim que não foram poucas a opinião era a mesma então se ninguém nunca te disse isso é importante que eu fale porque talvez as pessoas não tenham coragem de falar então eu te agradeço viu em nome de tantas pessoas assim como eu aprenderam com você e por levar entretenimento para o nosso povo porque o mundo está muito pesado e você traz essa leveza ai obrigada nossa que presente que você me deu você não sabe que palavras que vão fazer sentido em todos os meus dias porque tem aqueles dias que você fala ai meu Deus será que vale a pena e ai eu vou lembrar das palavras vou lembrar de você vou lembrar muito de você muito obrigada de coração foi maravilhoso foi maravilhoso e eu encerro esse podcast olha o jeito que eu acabei o podcast hoje olha o jeito que eu estou gente você acabou comigo hein com meu coração foi maravilhoso uma história maravilhosa que eu só tenho a agradecer e essa mensagem linda para vocês gente maravilhoso estar com Anderson Nogueira beijo grande viu querido beijo 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 eu lê linha cast para você 10 também to a Legenda Adriana Zanotto